A situação para a gente colocar o Nacional no Campeonato de Paraíba é crítica, é muito duvidosa e eu acredito que se não aparecer uma equipe de no mínimo de 100 pessoas que queiram ajudar o Nacional com a quantia máxima de pessoas que tem condições de ajudar, nós não vamos para o Campeonato não, nós não vamos ter condições de contratar jogador. Muita gente diz, ah, mas aqui na região tem muitos jogadores que a gente pode aproveitar de base, não existe. Aquele tempo que a gente Nacional e Esporte faziam os times de futebol daqui com pelada, que a gente tinha os times amadores que revelavam jogadores, vinham para a Nacional, vinham para Esporte, tinha, mas hoje não tem mais. Você pega um menino desse hoje com 14 ou 15 anos e quando ele chega no Nacional com calça chuteira, a primeira coisa que ele diz, vou ganhar é quanto? Aí eu quero saber como é que a gente vai fazer para fazer estudinho. Ou se contrata pessoas dignas de disputar um campeonato e não decepcionar, se for para decepcionar eu prefiro que o Nacional se afaste. Mas a veracidade é essa mesmo, que nós não temos condições de botar o time se não tiver uma ajuda grande do poder público, certo? Você veja que em Sousa, o Sousa recebe 100 mil reais da Prefeitura por mês. A gente recebe 80 por ano. Uma ajuda que se dá para a categoria de base de 2.500 reais por mês. 20 anos, né? 20 anos sem aumento, né? 20 anos sem aumento. Sem aumento, parece que pegaram assim um negócio e congelaram, sabe? Botaram uma pedra de dinheiro do tamanho e o senhor começa aqui em cima do dinheiro para ele congelar e ninguém dá mais nada. Então precisa também, os nossos políticos, além que você citou dos empresários, comerciantes da cidade de Pátio, precisa que os nossos políticos também acordem para Jesus, né? Exatamente. Essa prestação de conta que você falou aí, eu gostaria que o senhor Suelho, os diretores que estavam com ele, nessa última diretoria, viesse e ajudasse a ele fazer uma prestação de conta. Porque eu acho que o Suelho não tem nada escrito para prestar conta porque ele não tem um papel. No dia que ele foi renunciar, ele levou um papelzinho bem pequenininho dizendo, eu gastei 3 milhões, mas não disse quanto tinha recebido. Então, eu acho que o Suelho não tem um papelzinho bem pequenininho, mas não disse que o Suelho não tem um papelzinho bem pequenininho.